Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, hoje vamos começar embriologia. Só que para começar a embriologia eu preciso de alguns detalhes importantes aí. Primeiro, que são as células que vão dar origem ao desenvolvimento embrionário? A fecundação ocorre a partir do espermatozoide com o ovo, beleza? Só que hoje eu quero que você atente para uma estrutura importantíssima encontrada dentro desse ovo, que é o vitelo. O vitelo nada mais é do que uma substância nutritiva que vai garantir o desenvolvimento desse embrião. Note que o embrião entre, no nosso caso, entre ele fecundar, gerar o desigoto e ele se implantar no endométrio para receber os nutrientes da mãe, ele está sozinho, ele não tem ninguém, ele é sozinho ali, então os recursos que ele precisa, está dentro do ovo, beleza isso? Tranquilo? Então o vitelo é esse recurso, é essa substância nutritiva que vai garantir esse desenvolvimento dele. Note que existe um processo chamado de segmentação, que é onde ocorrem as divisões celulares, né? Sucessivas divisões que vão promover a formação da multicellulariedade, beleza? Tranquilo isso? Só que um detalhe que eu quero que você amarre isso na sua cabeça. que detalhe é esse? A quantidade de vitelo interfere diretamente na segmentação. E isso aqui, essa interferência, é o objetivo do nosso próximo vídeo. Hoje eu quero apenas que você saiba disso. Biu, Biu? Então, se o vitelo interfere na segmentação e eu tenho ovos diferentes, com quantidades de vitelo diferentes, é óbvio que a gente vai ter tipos de segmentações diferentes. Para isso, é necessário a gente entender como esses ovos são classificados, de acordo com a quantidade de vitelo. Inicialmente, a gente classifica ele em alesto, isolesto e oligolesto. A nível de ensino médio, a gente vai manter eles como se fosse a mesma coisa. Ovo com pouco ou nenhum vitelo. Note que a quantidade de vitelo aqui é bem reduzida, bem pequenininha, ele está bem espalhado de forma homogênea aí, beleza? Já no nosso caso é assim. O nosso exemplo, né? Os mamíferos são ovos desse tipo, beleza? Eterolesto, note que ele tem uma região com pouco vitelo e outra com muito vitelo. E isso é hetero, hetero é diferente, beleza? Enquanto que o centrolesto, a gente tem uma maior quantidade de vitelo na região central. Isso aqui é um exemplo de um ovo de insetos. Aqui, anfíbios, beleza? Tranquilo. Enquanto que o telolesto, observa a quantidade de vitelo. Gigantesca, gigantesca a quantidade de vitelo. Por quê? Para para pensar, pensar, se no nosso caso a gente tem pouco vitelo porque a gente vai receber nutriente rapidamente da mãe, por que esse cara aqui tem muito vitelo? É porque ele não vai ter contato com ninguém. Então, o ovo, por exemplo, de aves e répteis não tem contato com o organismo materno. Então, o que é que vai acontecer? Esse cara precisa ter todo o recurso dele já dentro do ovo. Então, para isso, ele tem abundância de vitelo aqui dentro. Beleza isso? Tranquilo? Não esquece, cada tipo de ovo desse aqui vai determinar um tipo de segmentação, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Por enquanto, espero que você tenha entendido este primeiro momento. Se liga aqui, curta, se inscreve nesse canal e divulga para todo mundo. Vamos arrebentar e desenvolver a biologia da melhor forma para você. Beleza? Tamo junto, galera. E por hoje é um K, é um B, é um osso. Caboce! E aparecia aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.